Copa Libertadores, é claro, é aqui no SBT, a crônica esportiva de Goiás fala sobre essa grande jogada com transmissão exclusiva na TV aberta. Passando aqui para parabenizar o SBT pela aquisição dos direitos de transmissão da Copa Comembol Libertadores da América. Lembrando que nesta temporada a decisão será no Brasil, no maior palco do futebol mundial, o estádio do Maracanã. Venha conosco, venha na TV Serra Dourada, o Estado de Goiás agradece ao SBT. Eu estou aqui extremamente feliz e gostaria de parabenizar o SBT por mais esta grande conquista. A partir de agora, nós poderemos acompanhar a Libertadores da América na tela da TV Serra Dourada. Olá para você aqui da TV Serra Dourada, passando aqui para parabenizar o SBT pela compra dos direitos de transmissão da Copa Libertadores até 2022. Foi a grande tacada nesses últimos anos no segmento esportivo, movimento jornalismo, o marketing e o comercial. Por isso, parabéns SBT, estamos juntos, vamos cada vez mais longe. Obrigado às feras aí da Crônica Esportiva de Goiás e do Brasil.